Elas estão comendo aquilo que está precisando, uma boa pastagem, uma pastagem de qualidade, e ajustando o manejo delas. Então, elas estão respondendo. Você não me falou para comprar vaca, para fazer benfeitoria? Eu tenho o que eu tinha antes. Só melhorei manejo, ter um bom consultor, uma pessoa que entende da área ao nosso lado. Esse é o diferencial. Quando entrei na mentoria, 174 litros de leite. Como sempre eu digo, os números não mentem. E hoje, após um ano, estamos colhendo os resultados. No dia 22 de agosto do ano passado, eu estava com 125 litros de leite. Hoje, nós tiramos, em dois dias, em torno de 670 litros de leite. Então, olha os números não mentem. Na época, 125 litros de leite, eu estava com 19 vatas, e hoje, esse leite com 24 vatas. Essas cinco vacas aqui, pariu, são boas demais. Não vou dizer que são boas demais. Elas estão comendo aquilo que estão precisando. Uma boa pastagem, uma pastagem de qualidade, e ajustando o manejo delas. Então, elas estão respondendo. Liso Mari, como que foi para ti? E, às vezes, isso é uma dúvida que pode ser de muitos produtores que estão lá do outro lado nos ouvindo. com oito anos para irrigação montada. Aí, acompanha o doutor Pastagem, entra nos programas, e fala, não, nós vamos botar 10 Ua por hectare. Como que foi para ti todo esse contraste de realidade? É muito gratificante. Acreditei nas suas propostas, e eu vi que eram propostas reais, que poderiam e podem, tem bases técnicas, e acreditei. E aí está o resultado hoje, após um ano. Grande sorte de iniciar o processo antes do verão. Chegou no verão, eu já estava bombando. e passei, cheguei aos 10 Ua por hectare no primeiro ano. Só para ter uma ideia, né, Juliano? Nós começamos, nosso fósforo estava 0,9, né? No primeiro, primeira adubação, primeiro verão, fizemos análise agora, chegamos quase a 9, né? Então, é onde quer ter um bom consultor, uma pessoa que entende da área ao nosso lado. Esse é o diferencial. Vamos fazer um comparativo da propriedade? Como que era a propriedade antes de entrar nos projetos de mentoria? Como que está a propriedade hoje, depois do projeto de mentoria? Para mim, mudou, porque hoje está sobrando mais dinheiro. Olha o diferencial, você tirar 125 litros de leite e tirar 340. Meu custo de produção entrou em 50%. Então, isso é um conjunto, você vai dar um bem-estar para a família, você se sente mais motivado a trabalhar cada dia mais e melhor. Então, é um estímulo. Não vou dizer que eu não tinha estímulo antes, mas é onde que eu ficava procurando, sempre procurando e patinando, né? Aí, mas graças a Deus, isso está acontecendo. E ficou quanto tempo acompanhando o canal do YouTube, Lizomar, até dar um passo para vir para a mentoria, para preencher o formulário? Eu acredito que foi um ano acompanhando. E quando preencher o formulário, qual foi, qual que era a expectativa, assim, depois de um ano assistindo o canal, ah, vou preencher isso aqui, o que será que vai acontecer? É isso mesmo, vou preencher isso aqui e quando eu vi no celular uma ligação, se fosse por, será possível mesmo? Aí, aí não deu outra, né? Nós conversamos, né? E, no primeiro dia, já, já, escrevi no mapa do sucesso e, depois disso, já escrevi em outro mapa e, se Deus quiser, nós vamos dar mais passos. nessa caminhada. O que é bom é a gente sempre renovar e melhorar. Essa é a oportunidade, né? Aos produtores que estão nos assistindo, é, dá essa chance para eles mesmo, melhorar, melhorar sua produção, sua propriedade e, não vou dizer que você é o melhor consultor do Brasil, mas é um dos melhores. O resultado, com um ano, você me mostrou isso, né? Em números, né? E trabalhando de forma simples, né? De forma prática, trabalhando com o que tu tinha a tinha na mão. É, você não me falou para comprar vaca, para fazer benfeitoria, eu tenho o que eu tinha antes, só melhorei manejo, né? A qualidade da pastagem, através de uma adubação correta e na hora certa, são esses detalhes. Manejo, né? Mudou algumas coisas, tem de mudar ainda, mas o resultado está aí. Isso aí, assim, é três vezes mais a produção, né? Todas as vezes vocês escutam a gente falar que a gente ajuda vocês a dobrarem, a gente ajuda o produtor de leite a dobrar a produção, ter 40% de margem de lucro no sistema páscoa, suplementação, a gente consegue fomentar, às vezes, até mais leite. A gente só coloca ali o dobrar para que não fique um negócio tão grande. Se a gente colocar triplicar, né? No seu caso, saiu lá de 325, de 125 para... Já chegou ali, teve pico de 400 litros de leite, Então isso é aumentar mais do que três vezes. Então dá para fazer, a margem dá para ser maior de 40%. São coisas que... É simples. Eu vejo que, assim, trabalhar com o que muitas vezes você já tem em casa, só falta aquele ajuste fino. Para quem está nos acompanhando, sempre eu falo isso. O maior desafio da pecuária, a gente produzir comida, produzir matéria seca por hectare, depois a gente fazer essa vaca comer isso daí. Se a gente fez isso aqui correto, a gente vai conseguir aumentar a nossa produtividade. Se a gente consegue aumentar a nossa produtividade com margem de lucro na propriedade, o resultado econômico só tende a melhorar. E aí é como bem que o Luiz Amar falou, eu já trabalhava motivado, agora trabalhamos ainda mais motivado na propriedade. com o Luiz Amar